Oh yeah, 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 yeah Mesmo sendo difícil perdoar Temos que se entender Até mesmo pra viver a vida inteira Pela frente eu vejo as pessoas Me tratando com indiferença Porque eu acredito no que faço Existem duas pessoas lutando Os dois lados querem o prêmio Os dois sim Mas lutaram na luta E sempre o melhor Ser o que ganha o prêmio É a única vantagem Porque todos semelhantes Às vezes as pessoas que nos querem bem Ou quem nos querem mal Tá todo mundo errado Com um pouco de sensibilidade Percebe que as coisas estão erradas Não há ninguém E nem nada pode distinguir Ou destruir Momentos da história que vivemos Saber pelo que está acontecendo Nem sempre é O que é Que a vida toda pela frente Pra mim é É pros meus E quem entra no meu caminho Tem muito a perder Não há ninguém Que te ama Como eu te amo Já tentei de tudo Pra descobrir Aonde foi que a gente se perdeu Ficou tão difícil Que a gente se afastou Mas nosso amor prevaleceu E aí E aí E aí E aí E aí